Qual é o número decimal expresso por isso aqui? Tem gente que pegou 52 menos 3, 49, multiplicou e aí fez uma doiderada. Senhores, vocês lembram que isso daí é uma expressão numérica. E existe uma ordem para resolver. E a primeira é você resolver ali dentro dos parênteses. O problema é que dentro dos parênteses tem um número com vírgula, mas não tem problema. Você aprendeu 11, como é que faz subtração com vírgula, vírgula embaixo de vírgula, é isso? Ó, 1 não pode tirar 8, então pede emprestado virar 11. 11 menos 8 dá 3. Olha a vírgula embaixo de vírgula. 3 menos 1, 2. O que significa? Você não está resolvendo isso aqui primeiro? Então eu vou repetir tudo. E aqui dentro dos parênteses, então, você vai colocar o quê? A resposta disso. Seu ou não? Só que tem mais alguma coisa para resolver dentro dos parênteses? Eu posso tirar os parênteses fora. Seu ou não? Aí outra zebra que dá. Tem gente que pega 52 menos 3. Não é. Porque dentre subtração e multiplicação, qual vem primeiro? Multiplicação. Então você vai resolver isso daqui primeiro, ó. Repete aqui o 52 menos. Então vamos lá. 3 vezes 2,3. 6,9. O professor não sei fazer de cabeça. 2,3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Não é 69. Por quê? Porque, olha só, aqui não tem uma casa direita da vírgula? Esse número não tem nenhuma casa direita da vírgula. Ao todo eu não tenho uma casa direita da vírgula? Então a resposta vai ter uma casa direita da vírgula. Pega uma casa, separa e coloca a vírgula. Está vendo? Não é 6,9. Agora sim, só tem a subtração. Pode fazer a subtração. Como é que eu vou fazer essa subtração? 52 menos 6,9. E aí vai ficar como aqui? Você viu como é que eu... Gente, será que alguém fez isso aqui, ó? 52 menos 6,9. Será que alguém fez isso? Não pode. Porque, olha só, tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Aí você pergunta. Mas esse número não tem vírgula. Então você coloca vírgula no final. Não é assim que nós vimos na aula de ontem? Então, ó, vírgula embaixo de vírgula. Ah, mas olha só, o que vai ficar aqui? Isso. Então vem comigo. 0 menos 9 não pode. Pede emprestado virar 10. 10 menos 9, 1. 1 menos 6 não pode. Pega emprestado virar 11. 11 menos 6, 5. E 4 menos 0 vai dar 4. A resposta é 451? Não. A resposta está aqui, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Então todo mundo concorda que a resposta é 45,1? Sim. Resposta B. Foi fácil ou não foi? Então vamos para a próxima. Vamos para a próxima.